Música Aqueles rostos agressivos e duros Sustentavam severa vigilância E eu me perguntava Que faziam aí semelhantes verdugos? Permaneceriam dirigidos por potências vingadoras Com poderes transitórios na zona das trevas Ou agiriam por sua conta própria Obedientes a desvairadas paixões da mente em desequilíbrio? Música Recordei antigas lendas do inferno esboçado Na teologia católico-romana Para concluir que a fogueira ardente Onde Satã se comprazia em torturar as almas Devia ser mais bela que a paisagem de lama Treva e sofrimento à nossa vista Recolhi porém o fio das considerações desnecessárias ao momento Compreendendo que o minuto não comportava devagações Por exigir contribuição ativa Música Prolongando-se a pausa do pregador Uma criatura de rosto patibular Gritou em meio de gestos odiosos Música Não pedimos exército de salvação Sumam daqui Bastou isolada manifestação Para que outras expressões de desagrado explodissem Não desejamos redimir coisa alguma Nada devemos Interessa-nos o culto sistemático do ódio A revolta contra os deuses insensíveis O movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual Morram os pregoeiros da virtude falsificada Caiam os oportunistas de além túmulo Viva o nosso movimento de destruição Contra a velha ordem dos senhores e dos escravos Depois das ruínas Edificaremos o novo mundo Esse homensarrão Irsuto Com todas as particularidades do gigante Avançou até a borda do fosso do outro lado E fazendo significativo gesto de provocação Perguntou Bradando Calou-se o realejo do padre? Vocês perdem tempo Estão redondamente enganados Também temos programa E também sabemos querer Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados Somos filhos do desespero Tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta Voltaremos acaso A ingenuidade primitiva A ponto de acreditar novamente mentiras religiosas? Em que remota região se comprasa a beneficência divina Que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se felizes E proclamam a compaixão De um pai que não conhecemos Viram-no alguma coisa? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras Revelando-se sob forte pressão O padre Hipólito respondeu O conhecimento da divindade e o roteiro celeste Serão encontrados dentro de nós mesmos Porque audaz e inominável Cometeríamos o absurdo de aguardar Plena e pronta identificação Da nossa natureza e cresça Da irracionalidade Em dias tão curtos Com a sublime plenitude de Deus Como o ombriar-se o batráquio com o sol? Em verdade as regiões antropomórficas da crosta Envenenaram-nos a mente Instilando falsas concepções de Deus Em nossos raciocínios Não podemos todavia culpá-las Em sentido absoluto Porquanto a estagnação espiritual Caracterizava-nos a todos Quando os discípulos se integrarem Efetivamente de cérebro e coração Renovado no evangelho do mestre Será impossível a negativa interferência sacerdotal O dogma considerado imparcialmente Constitui desafio e castigo simultâneos Desafio a inteligência investigadora e construtiva Para que se dilate no mundo A noção do universo infinito E castigo as mentes ociosas Que renunciam levianamente Ao dom de pensar e decidir por si mesmas As questões sagradas do destino Em toda parte encontraremos A sabedoria operante e invisível do Senhor Estendendo-se em todas as minúcias da natureza Calai portanto a vaidade ferida E o orgulho humilhado Que vos ditam observações ingratas e criminosas Detendem-vos no santuário da consciência E não exigireis visões e revelações Que não conseguiriais suportar Tomados, pois, de compaixão Pela vossa rebeldia e infortúnio Rogamos ao Senhor Abençoe a esperança De quantos nos ouvem Famintos de suprema redenção Como nós Diante da grandeza inapreciável Da vida eterna Para outro público As palavras do ex-sacerdote Seriam vivas e convincentes Mas as entidades endurecidas Endurecidas e perversas Para quem foram proferidas Mostravam-se frias e insensíveis Basta! Chega! Fora! Fora! Sumam daqui! Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro Reprovando a atitude do nosso querido amigo Todavia entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço Contemplamos inúmeros rostos angustiados Revelando o pavor que os companheiros lhe causavam Aumentara-se-lhes o número Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança Apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizer enorme bem Muitos deles vertiam um pranto copioso Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença E cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas Com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia A princípio, impulsos de reação afloravam-me no espírito surpreso Não seria conveniente que nos organizássemos contra a semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice invisível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor contávamos com a volitação fácil E as noções de caridade avivavam-me justificando o instinto de reação Perante nós, algumas dezenas de metros Viam-se mulheres desfiguradas pela dor Velhos e moços esqualitos e abatidos Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo fortuna Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida Depois de longa permanência no túmulo Pensamentos de revolta cruzavam-se no meu cérebro Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam Refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? O assistente Jerônimo percebendo o perigoso estado down Aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto André, meu irmão Por favor, extingue a vibração da cólera injusta Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal Não assumas você, meu irmão Papel de crítico Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino Tentando socorro aos mais jovens menos felizes que nós Que possamos nos revestir de calma e paciência Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Pai Eterno O padre Hipólito não pode duelar verbalmente Nem irmã Zenobia autorizaria qualquer violência a estes infortunados Sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime Oportunidade de praticar o verdadeiro bem Por isso eu te peço Modifica a emissão mental para que te não falte a cooperação construtiva E guardemos a voz para não condenar E sim para informar e edificar cristãmente Reajustei o campo emotivo Rogando a Jesus me conferisse forças para ouvidar o homem velho que gritava dentro de mim Com a invocação do plano superior através da súplica Instantânea compreensão brotou-me na consciência Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo necessitavam de amparo e compaixão Não haviam recebido ainda como acontecer a nós outros A bênção da fé viva Da conformação aos desígnios da lei eterna Do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual Blasfemavam e riam sarcásticas Desprezavam as dádivas da providência Injuriavam o mestre Esqueciam todas as considerações Referentes à ordem divina e ao respeito humano Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente Se o próprio Senhor lhes tolerava paciente e amigo As palavras torpes, sem represálias individuais? Não lhes bastariam a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero Não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras E intentavam inutilmente combater o bem A verdade era que doía vê-los oprimindo míseras entidades Que se ajoelhavam sob nosso olhar Implorando ajuda e libertação Entretanto, razões ponderáveis existiam Justificando a ligação entre algozes e vítimas Razões que me escapavam naturalmente na hora em curso Modificavam-se minhas apreciações do primeiro instante Tomado de súbita piedade Notei que ao serenarem as ironias dos maus E observando talvez que não transpunhamos o obstáculo Em serviço de libertação Pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos A mais pungente ansiedade Pobre velhinha que me pareceu desassomada na fé Examinando os terríveis fatores circunstanciais Estendeu-nos os braços esqueléticos E na sua antiga concepção religiosa Suplicou-nos chamando de santos mensageiros de Deus Confessou que estava sendo torturada pelo fogo dos remorsos E pelos demônios que a cercava Pedia por piedade que a salvássemos Fortes soluços interceptaram-lhe a voz Todavia depois de alguns instantes A venerável anciã continuou Dizendo que suas faltas mal pagas na terra Uniram-na aos espíritos perversos do abismo Era pecadora necessitada da purgação Mas não devíamos abandoná-la à própria sorte Confessou que errou muito Entretanto seu espírito estava agora arrependido Dizia que não merecia o descanso do paraíso Mas estava pronta para resgatar suas dívidas Perante a vida Procurar aqueles a quem ela havia ofendido Durante a vida terrestre A fim de se humilhar e pedir-lhes perdão E de mãos postas a fitar-nos angustiosamente Pediu para que não a desamparássemos Mudou-se de algum modo o pato A valorosa pedinte Encorajou aos demais companheiros de infortúnio A também suplicar Destacando-se umas das outras As súplicas proferidas Evidenciavam a presença de adeptos De variados credos religiosos Conhecidos na crosta E os espiritistas não faltavam No triste conserto Determinada senhora de porte respeitava Cabelos revoltos e fundas chagas no rosto Deprecou chorosa ao espírito Bezerra de Menezes Disse que havia o conhecido na terra Aceitou o espiritismo No entanto Sua crença não chegou a ser uma fé renovadora Dedicou-se à consolação Mas fugiu à responsabilidade A morte atirou ali Aonde estava sofrendo há bastante tempo As consequências do seu relaxamento espiritual De todos os recantos soavam apelos comovedores Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas Jovens e velhos Homens e mulheres em deploráveis condições Prostrados a reduzida distância Respeitosos e confiantes em virtude das luzes Que acendermos dentro da noite triste Imploravam o socorro divino Tratando-nos com extrema veneração Como se fôramos legítimos expoentes de santidade Quando os rogos cresceram partindo de tantas bocas Os verdugos empunharam látigos sinistros Espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos Debandou em passos tão apressados Quanto lhes era possível Regressando aos ângulos sombrios do vale futuro Alguns porém suportavam os golpes heroicamente Prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos Indicando-nos sarcástico Certo perseguidor vociferou estentoricamente Vocês estão vendo? São benfeitores de gravata Não se atiram a luta em favor de ninguém Ensinam com lábios Mas no fundo são mensageiros do inferno Insensíveis, duros como estátuas de pedra Nenhum deles ousa atravessar a barreira Para prestar-vos assistência e socorro Seguiram-se vergalhadas tão escarnecedoras Que todo o meu sentimento de repulsa humana Aflorou de súbito Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental Quando a irmã Zenobia Temendo talvez pela nossa reação Se voltou tranquila e recortou Amigos Conservemos-nos em calma Para o trabalho eficiente Ninguém se conserva neste abismo de dor Sem razão de ser Que seria do cristianismo Se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho A meio caminho Afim de entrarem pugilados com a multidão? Permanecemos aqui Em tarefa consoladora e educativa Não o esqueçamos A referência despertou-nos de pronto Para o caráter elevado da investidura As almas efetivamente superiores Possuem o dom de projetar-nos o espírito Em zonas sagradas da vida Reintegrando-nos na corrente inspiracional Das forças divinas que sustentam o universo A hora não comportava qualquer dissertação mais longa A respeito das obrigações que deveríamos desempenhar Sem perda de tempo A diretora da casa transitória Entrou em combinação com os auxiliares Que havia trazido Desenrolando o extenso material socorrista Iam as providências em meio Quando vários grupos de infelizes Tentaram vencer o obstáculo Ansiosos por se reunirem a nós outros Mas os verdugos agindo solertes Golpeavam-nos cruelmente Empenhando-se em luta Para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso Do qual fugiam as vítimas Tomadas de visível terror Ativa, delicada Zenobia determinou que fossem lançadas As faixas luminosas de salvação ao outro lado No propósito de retirarmos o número possível de sofredores De tão amargurosa situação Todavia a ordem seguiu-se de odiosa represália Os genes diabólicos fizeram-se mais duros Acorreram míseras almas aos magotes Buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes Decidas na margem oposta Como bordos de acolhedora ponte de luz No entanto, multiplicaram-se os golpes e as pancadas Entidades perversas em grande número Continham os aflitos prisioneiros Com manifesto recrudescimento de maldade Nosso esforço persistiu por longos minutos Ao fim dos quais Observando que redundavam inúteis Apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes A irmã Zenobia mantendo-se em grande serenidade Determinou que fosse recolhido o material utilizado Para os trabalhos de salvação As rogativas chorosas das vítimas Casavam-se às frases injuriosas dos verdugos Confrangendo-nos o coração Após a recomposição do material E proficuamente utilizado A devotada orientadora assinou Para um servidor que lhe trouxe Pequenino aparelho Destinado à ampliação da voz E falou pausadamente na direção do abismo Irmãos em humanidade Reine conosco a paz divina Regozijei-vos, ó corações de boa vontade E confiais sobretudo Na proteção de nosso Senhor Jesus Dilaceram-nos vossas dores Tocam-nos de perto As incompreensões e sofrimentos A que vos entregastes Apartados da lei divina E se não atravessamos o fosso negro Na tentativa suprema De salvar-nos temporariamente do mal É que somos igualmente Companheiros de luta Sem imunidades angélicas Detentoras de possibilidades limitadas No amparo aos semelhantes Alegrai-vos, porém E aguardai, confiantes Porque se manifestará em vosso benefício O fogo consumidor Nesta região menos feliz Onde tantas inteligências perversas Tripodiam sobre os mandamentos do Pai E menosprezam-lhe as bênçãos de luz Amanhã mesmo Demonstrar-se-á O supremo poder Faz mais de um lustro Que a casa transitória de Fabiano Persevera nestas zonas De trevas sofrimento Convocando almas perdidas Ao aproveitamento da bendita oportunidade Do recomeço Através do trabalho dignificador Em cujas bênçãos Há sempre recursos De apagar as manchas do pretérito Regenerando-se os caminhos do porvir Há cerca de dois mil anos Ensinamos o bem e a verdade Preparando corações Para o futuro Redentor Se é inegável Que muitos irmãos Se valeram de nosso concurso humilde Aceitando remédio Para a restauração A maioria de vós outros Sempre nos fugiu A influência Desdenhando-nos o socorro Abjurando-nos a colaboração Desprezando-nos os serviços Favorecendo a discórdia E a perseguição E oferecendo-nos obstáculos De toda sorte Entretanto, meus amigos O pouso de Fabiano Ainda se coloca ao vosso discur Até amanhã Durante as primeiras horas Sua palavra Adquirir impressionante Poder de repercussão Ecoava longe Como se fosse endereçada As almas Que porventura se mantivessem Dormindo em consideráveis distâncias Ante a grave inflexão Daquela voz E considerando talvez O teor do aviso Calaram-se as bocas Pervertidas e desequilibradas Os mais perversos Passaram a contemplar-nos Entre o receio E a interrogação Depois de curto intervalo Zenobia prosseguiu Fundamente emocionada Não lutamos corpo a corpo Com a ignorância Audaciosa e infeliz Porque a delegação Que o Mestre nos confiou Traça-nos deveres de amor E não de porfia Fomos designados Para ministrar o bem E lamentamos que irmãos Horrivelmente desventurados Nos ofereçam resistência Mergulhando-se no pântano Da revolta pessoal Não temos, porém Qualquer palavra condenatória Os que tentam escapar As leis eternas São bastantes Infortunados por si mesmos Amarga a cernizar A colheita de triste semeadura Gastarão longo tempo Extraindo espinhos envenenados Introduzidos por eles próprios Ao coração Por que combatê-los Se estão vencidos Desde o primeiro répto A divindade Por que torturá-los Se permanecem perseguidos Pelos fantasmas Criados pela própria Rebeldia e insensatez O poderoso Senhor, porém Que ama os justos E retifica os injustos Fará com que amanhã Suma neste céu A tempestade renovadora O asilo de Fabiano Receberá criaturas de boa vontade Dentro das horas próximas Todavia Será inútil procurar O socorro sem modificação Substancial para o bem Sofredor algum Será recolhido Tão só por quem Implora e abrigo Com os lados Nossa casa de paz cristã É igualmente Templo de trabalho cristão E a hipocrisia Não lhe pode alterar O ministério santificador Nossas defesas magnéticas Funcionarão rigorosas E apenas os corações Sinceramente interessados Na renovação própria Em Cristo Jesus Serão portadores De cem Indispensável Ao ingresso Debalde Rugarão socorro As entidades Endurecidas No crime E na indiferença Os algozes Fixavam as vítimas Com expressão odiosa A irmã Zenobia Contudo Prosseguiu Intrépida Dirigindo-se Especialmente Aos infortunados Suportai os verdugos Cruéis Por mais algumas horas E valei-vos Da oração Para que não Vos faltem Energias interiores Não temos necessidade De luta corporal Nem da defensiva Destruidora E sim Da resistência Que o divino Mestre Exemplificou Tolerai os inimigos Gratuitos Do bem Desesperados E infelizes Que nos perseguem E maltratam Orando por eles Porque o poder Renovador Se manifestará Convidando Por intermédio Do sofrimento A que se arrependam E se convertam Em seguida Em seguida Expressando Otimismo E felicidade Nos olhos Lúcidos A orientadora Ergueu Comovente Súplica Pelos habitantes Do abismo A qual A acompanhamos Com lágrimas De emoção Semblantes Angustiados Seguiam Nos atentos Na outra margem Enquanto Os impenitentes Os adversários Da luz Guardavam Silêncio Entre mentes Os encarcerados Na dor Continuavam Implorando Auxílio Mas atendendo As determinações Da irmã Zenóbia Apagamos as luzes Pondo-nos De volta De outras Vezes Ao término Dos incidentes Que me surpreendiam Eu conservava Uma imensidade De indagações No cérebro Ágil E curioso Mas agora Todavia Regressava Tristemente A extensão Da luta Compungia Meu ser Os padecimentos Da ignorância De fato Não tinham Limites E todo Abuso Do livre Arbítrio Individual Encontrava Punição Espontânea Nas leis Universais Certo Em diferentes Lugares Outros Abismos Como aquele Estariam Repletos De vítimas E verdugos Ah Também Eu guardava No vaso Do coração Todos os Reçaibos Das vicissitudes Humanas Também Eu sofrer Há muito E havia Feito Sofrer Reminiscências Vigorosas Da existência Carnal Jaziam Vivas Em mim De alma Voltada Em silêncio Para o Cristo De Deus Meditei Sob a grandeza Do seu sublime Sacrifício E pensando Nos cruéis Perseguidores E nos pobres Perseguidos Do vale Escuro Perguntava Ao Senhor Na intimidade Do coração Frágil E oprimido Por quem Deveria Eu chorar Mais intensamente Onde É Onde Onde É Legenda por Sônia Ruberti